A folhagem sempre na vanguarda, onde se fala em peças para decoração, como um espaço onde proporciona ao cliente uma variedade para sua escolha. A folhagem foi a primeira responsável pela empresa responsável pelo oferecimento das peças e pelos arranjos forais de ambientação nesta noite. Para receber o troféu chamamos Jacira Olinda Caldas. Dentre calcões e salas para locação, atua na logística em todo o estado do Maranhão e Piauí. Possui além de frota própria em carretas tipo grandeleiras, grande, grade baixa, extensiva e pranchas. A senhora Cláudia e Raíssa Rocha para receberem o troféu nobre em 2019. Sim, para nós é um prazer enorme. A gente já está aqui há três anos prestigiando a Madalena. E para nós é um prazer. É muito bom ver que a cada ano ela se supera na organização e na qualidade do que ela propõe para a gente. Raíssa, fala agora um pouquinho para a gente sobre a empresa, a IR Transportes. Quem quiser achar, onde que fica, fala um pouquinho. Sim, nós somos uma empresa de prestação de serviço, locação de máquinas pesadas. A gente já está no mercado há mais de dez anos. Estamos localizados na BR-135. E quem quiser entrar em contato com a gente, tem... Só procurar nas redes sociais que tem o nosso contato. O senhor Carlos Rodero, esposa, recebem o troféu nobre. Outra mente grata, está debutando com a Madalena esses 15 anos. Fico altamente grato ao reconhecimento do programa e o sucesso que o programa faz há mais de 15 anos. Muito importante. Carlos, e conta para a gente, quem quiser achar a empresa, onde que está atualmente a Carlos Romero? A empresa hoje está localizada na sede, aqui no Olho da Água. Hoje a Carlos Romero está com três empreendimentos, que é a Carlos Romero Impressão, a Carlos Romero Encadernação e a Carlos Romero Fotografia. E hoje nós estamos atendendo a área de encadernação no Brasil todo, fazendo diretamente pelo site, tá? Onde o profissional, como o amador, entra no nosso site, diagrama o Raubo e recebe em casa. Desde a Malharia Vitória, imprimir sua marca entre as melhores empresas do não-utêncio do Maranhão. Apartamento Escolar e Empresarial, a mandar as roupas personalizadas e brindes. Fazem parte do portfólio de produtos da Malharia, nós convidamos a empresária Pátima Paglia. Olha, sempre é um prazer, né? Você ter um reconhecimento de tudo que você faz. É uma empresa antiga e que eu agradeço muito esse reconhecimento da Madalena Nova. Muito bem. Fala pra gente onde é que fica a Malharia Vitória. Quem estiver precisando, procura onde. A Malharia Vitória, ela fica no Bequimão, na Avenida 1. E é uma malharia que já temos um nome reconhecido na cidade. No Google você encontra também o nosso endereço, tá bom? Muito bem. Tá gostando da festa, dona Flávia? A festa, como sempre, né? Maravilhosa. Se apresenta de uma mais conceituada empresa do segmento capital maraíse. Hoje, os filhos deles, José Américo e Adriana Ramos Fular, estão atentos dos negócios, que voltam com residencial recepções, o espaço residencial e a fábrica de recepções onde acontece a sua festa. Chamamos a senhora Vídez Mesquita e o filho, Américo Ramos. É, pra gente sempre é uma honra fazer o evento da Madalena Nobre, ainda mais agora há 15 anos de festa de programa nobre. É uma grande parceira do residencial, nós estamos junto com ela desde o início do programa. É uma pessoa querida pela família do residencial recepções, é uma pessoa batalhadora. A Madalena merece todo o respeito e o carinho do seu público e que ganha muito mais anos de sucesso pra ela. Que bom. José Américo, agora explica pra gente um pouquinho. Tem duas casas, é isso? Residencial e fábrica de recepções? É, na verdade o residencial recepções hoje é composto de três salões de festa. O salão menor que é o residencial recepções, a fábrica de recepções é onde nós estamos que tem uma capacidade nominal pra mil pessoas. E o mais novo que é o espaço residencial que foi a joia da gente, né? Porque é o primeiro salão de eventos no Maranhão que tem dois andares subterrâneos de estacionamento com 80 vagas cobertas. Ele tem elevador de acesso pra cadeirante, gestante, sistema de iluminação totalmente controlado. Então a gente procura dar o máximo de conforto possível com nossos clientes. Nosso próximo homenageado é a Clínica Espectos. Nós convidamos para subir ao palco o doutor Júlio e a doutora Gabriela Baladão, pelo destacado trabalho na área. Estamos aqui com a doutora Gabriela e o doutor Júpiter da Clínica Espectos. Estão aqui, é a primeira vez que participam com a Madalena Nobre ou já vem de outros anos? Nós já tivemos várias oportunidades. Na verdade é o que nos motiva sempre pra estar sempre à frente. Pronto. Doutora Gabriela, fala pra gente um pouquinho sobre a clínica, onde fica, os serviços oferecidos. Bom, a Clínica Espectos, ela fica ali na Avenida dos Holandeses, na Galeria Piane. E hoje é uma clínica que aborda tanto a cirurgia plástica quanto toda a parte da estética, os tratamentos estéticos, corporais, faciais como um todo também. O Instituto João Evangelista atende hoje cerca de 100 crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, de forma permanente. Eles recebem aulas gratuitas de judô por meio do projeto Judoka Cidadão. Situado no bairro do São Francisco, a entidade oferece assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade que ainda carecem do suporte do Estado para garantir os seus direitos. O Instituto entende que o esporte tem o potencial de mudar a realidade de jovens, além de ensinar lições importantes sobre trabalho em equipe, respeito à hierarquia, disciplina e perseverança. Convidamos o deputado Neto Evangelista, que está acompanhado de sua escola, para receber o Prêmio Nobre 2019. Isso, para a gente é um privilégio poder representar o Instituto aqui no Prêmio da Madalena Nobre, que é reconhecido por toda a sociedade ludovicense, maranhense brasileira também. Portanto, é um prestígio enorme para a gente, enquanto Instituto, poder ser homenageado numa data tão especial. Você bem disse, nos 15 anos, debutante do Prêmio Nobre é um privilégio. Muito bem, agora da beleza da festa, eu vou falar com mulheres, que mulheres entendem. Tayane, a festa está bonita, está gostando. Fala um pouquinho também desse primeiro ano de participação com a Madalena. A festa está linda, eu queria parabenizar também, muita gente elegante. E a gente está feliz de estar aqui hoje, representando o Instituto, que é um fruto de muito carinho nosso, de muito que a gente atende mais de 80 crianças. A gente presta aulas de judô para essas crianças, oferece gratuito. E todo um cuidado, todo um carinho que nós temos com essas crianças. Então, a gente fica feliz por estar participando hoje desse evento. Que bom. E sobre o Instituto, há quanto tempo já existe o Instituto? Fala um pouquinho para a gente. O Instituto, ele tem, vai fazer quatro anos. Foi em homenagem ao meu saudoso pai, que já tem nove anos, que não está mais aqui com a gente. E o desejo dele de sempre ajudar as crianças foi o que incentivou termos o Instituto, levando o nome dele e trazendo crianças em áreas de risco de São Luís para a prática de esportes, conscientização, envolvendo as famílias também no projeto. Inclusive, hoje, tivemos crianças competindo em Copa de Judô aqui em São Luís. Premiamos primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Todos os atletas inscritos receberam premiação hoje. Então, nasceu dessa vontade de ajudar as crianças que vinham do meu pai, que a gente cultivou e o Instituto hoje realiza. E aí, Valdo Rodrigues foi eleito três vezes seguidas vereador de São Luís, onde foi presidente de uma das comissões mais importantes da Câmara Municipal, a Comissão de Planejamento e Orçamento. Foi autor de inúmeras leis, dentre elas destaca-se a lei que deu planejamento para o cartão criança, que garante hoje o transporte público gratuito e dignidade a todas as nossas crianças, que não mais precisam passar por debaixo das catracas. Por isso, vem para cá, por favor, Evaldo Rodrigues, para você receber o seu Troféu Nobre em 2019. Está de parabéns a Madalena, o Prêmio Nobre, o programa. É uma felicidade muito grande poder receber novamente aqui o Prêmio Nobre, e dessa vez com um gostinho de maior idade, com os 15 anos, portanto, do programa, do prêmio. É importante receber essa que é uma festa que já está no calendário da cidade e as pessoas gostam tanto. Eu fico tão feliz de ser reconhecido que esse prêmio me ajuda muito a consolidar ainda mais aquilo que a gente vem fazendo na cidade. Verdade, e a festa está bonita, não é, vereador? Como sempre, Madalena arrasando. A Madalena é um ícone não só do colunismo, mas também da comunicação social, dessa importância que dá para os eventos, de grande estilo, com grandes emoções. E parabéns, Madalena, sempre maravilhosa. Em 2016, foi eleito prefeito de parte grande, com o maior número de votos da história conhecida. Trabalhador, determinado e ético. Carlinhos Balos transformou seu sonho em realidade. Asfalto escola e creches de tempo integral e climatizadas na sede e na zona rural, campos agrícolas, substituição de pontes de madeira por ferro, esporte em alta, tento até aqueles chamados campões brasileiros do próprio município. Carlinhos, o CP, prefeito de Vargem Grande, por favor, venha receber o seu treino nobre em 2019. Carlinhos, o CP, prefeito de Vargem Grande, por favor, venha receber o seu treino nobre em 2019. A felicidade é muito grande, participar, principalmente, já é o segundo ano, e principalmente, quando está completando 15 anos, eu sendo um dos presidentes, participando aqui com alegria, muito, muito, muito grande. E isso nos enriquece, nos dá uma responsabilidade muito grande ao meu município, num momento difícil, difícil, turbulência econômica no país, e a gente conseguindo dar uns passos bem largos. Eu tenho feito algo muito importante, eu quero agradecer muito ao meu povo, aos meus secretários, à minha família que me apoia, mas a gente tem marcado muito na educação, na infraestrutura e etc. A gente não para. É, achar caminhos aí para o avanço no meio da crise, né, Carlinhos? Isso, isso, a gente se sai. Me parece que só está eu, como prefeito, homenageado aqui. Imaginem, em duzentos e tantos, né, como está esse município, este país, né? Mas, contando as moedas, a gente tem se saído. Vale a pena, é bom visitar Vargem Grande, que vocês vão ver a diferença. Olha aí, ficou o convite, viu, gente? É, Vargem Grande, preciso vocês visitarem, Vargem Grande está um canteiro de obras, e a gente está fazendo uma transição do comodismo, né, para o modernismo, né? E a gente está lutando bastante. Para receber o Bruno Raul Jardim, Fernanda Carvalho dos Meios e Rodrigo Clemente de Souza. Mais um casal aqui embelezando a nossa noite de 15 anos de programa nobre. Fernanda e Rodrigo são os proprietários da empresa CDTRAC. Fernanda, a gente quer saber, primeiro ano com a Madalena Nobre, e já chegando numa data muito especial, que são 15 anos de programa. Verdade, estamos chegando, debutando com a Madalena, é uma honra participar do programa. Nossa empresa aqui vem crescendo no mercado de São Luís, uma abrangência também nacional, e fazendo parte do programa Nobre com a debutante da noite. A festa está bonita, né, Fernanda? Está muito bonita, muito elegante. Rodrigo, fala para a gente agora sobre a CDTRAC. Quem quiser ir, onde acha, fala para a gente o que é a CDTRAC. A CDTRAC, ela está há dois anos no mercado, né, do Maranhão. Ela vem fazendo todo um trabalho na parte de segurança veicular, na parte de rastreamento e telemetria para grandes empresas e para o público em geral. E a gente vem a cada vez mais se firmando no mercado, né, do Maranhão. Que recentemente inaugurou uma nova unidade, no Maiobão, totalizando então três unidades. A clínica conta com a equipe médica de várias especialidades, que realizam consultas diárias de segunda a sábado. Bom, gente, estamos aqui com a doutora Adalgisa e doutor Padua. A gente quer saber, doutora Adalgisa, como que começou a história da clínica Sedima? A clínica surgiu em decorrência do curso Gênesis, tá? Esse curso teve necessidade de estágio de enfermagem. Por conta disso, eu pensei em colocar uma clínica. Bom, nós iniciamos com uma. Hoje em dia, nós temos três unidades. Duas na Rua das Hortas e uma atualmente no Maiobão. Muito bem. Doutor Padua, conta pra gente quais são os serviços que a clínica Sedima oferece. Olha, hoje a clínica Sedima figura-se entre as principais entidades de saúde do Estado. A gente atende a todo o Estado, como ela disse, com as três unidades. E nós temos completo todos os exames, consultas que uma clínica pode oferecer. Isso com uma qualidade espetacular e bem acessível. Nós trabalhamos e implementamos um sistema de qualidade e com um trabalho muito humanitário. Que iniciou-se com a Adalgisa. E hoje, a gente com todo esse empreendedorismo, a gente continua a crescer. Tanto que nós estamos aqui nessa noite, em festa, festejando todo esse sucesso que nós tivemos. Um prato saudável que o restaurante mais sabor tem cardápio diário, com pelo menos três ofertas de proteínas diferenciadas. Três tipos de arroz que dá resoluções de entreamentos. O restaurante oferece de segunda a sábado a possibilidade do cliente montar o seu prato com até dois tipos de proteínas. Além de arroz, feijão, macarrão, saladas, cariadas e um preço popular de R$ 12,00. Chamamos os empresários, Ana Regina Barros e Ivanildo Serra. Sim, é a primeira vez que o restaurante mais sabor é homenageado pelo Programa Nobre. Já fomos homenageados por outros, mas pelo Programa Nobre é a primeira vez. Que bom. E fala sobre o restaurante. Há quanto tempo vocês estão aí nessa caminhada e onde fica o restaurante? Nós estamos há 17 anos no mercado e o restaurante está localizado no João Paulo, mas o nosso diferencial é que a gente entrega para São Luís todo sem taxa de entrega. O Dr. Rob, representando o escritório de Antifantacê, Dr. Dalton Arruda, recebe o Prêmio Nobre de 2019, o Dr. Castro Júlio. Reativou a aprovação de membros estudantins e o fortalecimento da juventude. Reveio que, por mais de 35 mil votos, Roberto Costa assumiu como uma das vice-presidências da Cibaé. Somente este ano, já teve dois grandes projetos aprovados e sancionados. Ata século 2009, o doutor Bruno Anderson Lima Costa. Nosso próximo homenageado, Cigano, sonorizações. Hoje toda a estrutura de som, luz, painel e LED e produção cênica da 13ª edição do Prêmio Nobre foi toda ela produzida pela Cigano, sonorizações. A gente fica muito feliz por esse convite, né? Nossa amiga Madalena. E a gente, com certeza, vai participar nos próximos anos, com certeza. Porque se a empresa continuar com o sucesso que está tendo, né? A gente vai estar aqui no próximo ano. Que bom. João, me fala uma coisa. O que vocês fizeram aqui na festa da Madalena? Explica aí pra gente. Nós estamos com as estruturas de grid, iluminação e painel de LED. E o nosso próximo homenageado é o Rocha Burgo. Os dois se conheceram em 2017, enquanto cursavam gastronomia na Universidade Seu. E por meio de uma amiga em comum tiveram a ideia de pôr em prática outra coincidência. A paixão com churrasco. Olha que legal. Giuseppe e João Rocha, venham receber o prêmio. A gente se sente muito honrado, nós do Rocha Burgo, em participar desse evento. Ainda mais numa data tão especial, né, Maiara? 15 anos de prêmio nobre. A gente fica muito honrado de receber essa homenagem, esse reconhecimento. A gente já vem de um trabalho já há dois anos, alguma coisinha, quase três anos já, de um trabalho já de full beginning. Então, graças a Deus, a gente está aqui hoje e a gente se sente muito feliz, muito honrado de estar aqui. Que bom. Agora, fala pra gente, onde a gente acha essa delícia do Rocha Burgo? A gente funciona, a gente está com a nossa loja física já, a gente inaugurou em março desse ano, em frente ao Hotel Luzeiros, lá na ponta do farol, né? Baruque Transportes. A empresa é também certificada pela mineradora Vale, atuando principalmente no transporte de cobradores das suas especializadas e locação de equipamentos e maquinário, recebendo suas atividades também ao porto do Itaqui. Ah, pra gente é motivo de muita alegria estar participando em especial de 15 anos, né? Como você falou, do Prêmio Nobre. E a Baruque tem apoiado o programa, a Madalena com o Prêmio Nobre desde 2016. E agora, em 2019, estamos participando aqui. Pra nós é motivo de muita alegria, até porque a Baruque tem estado em um tempo de muito trabalho, em 2019. E só lembrando que em 2020 também vai vir muita novidade por aí no que diz respeito à Baruque. E espero no ano que vem a gente esteja aqui pra contar um pouco mais dessa caminhada. Nosso próximo homenageado é o Essencial Ceremonial. A Essencial é especializada em organização, assessoria e cerimonial de eventos sociais, técnicos científicos corporativos e oficiais. Ah, pra gente é uma alegria imensa, porque a gente está sempre nos bastidores, né? Cuidando dos grandes eventos. E hoje, estar aqui com a equipe, acolhendo esses convidados homenageados. E também sendo homenageada e também num ano muito importante pra nós, que é nosso debut também, né? 15 anos. É muito satisfatório. E é uma gratidão gigante, realmente, estar aqui participando junto com o programa Nobre. A gente faz aniversário no mesmo ano, né? Nós temos no mesmo ano. Estamos juntos comemorando os 15 anos. É uma coisa bem bacana. Ainda vai além, conta com bailarina de choques e motor de LED, atrativas que ajudarão a provocar o vacilo em todos os presentes. É sim, é uma amizade, uma parceria que vem dando certo, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer à Madalena pela essa oportunidade, né? Que está dando a minha empresa. É, já seis anos no mercado, graças a Deus. E todo ano ganhando prêmio. Já estou ficando mal acostumada. Que último homenageado nessa péssima terceira edição. O apresentador de TV, Franklin Davi, representando o programa Tricotando, da Rede TV, recebe o seu prêmio Nobre 2019. Cara, é maravilhoso, maravilhoso. É um momento em que eu só tenho a agradecer, realmente. Estamos indo aí para um ano e pouquinho, né? Eu já digo que já vamos para um ano e um mês. Um ano e um mês de muita, mas muita dedicação. O Tricotando foi, de fato, um desafio. Era algo diferente, né? Tanto para mim, quanto para a Lígia. Para todo mundo que estava envolvido ali, foi um desafio que a gente agarrou ali com unhas e dentes para fazer essa oportunidade valer. Eu acho que estar aqui hoje recebendo um prêmio como programa destaque nacional é a certeza de que todo esse esforço que a gente teve até aqui valeu a pena. Então, a palavra hoje, realmente, é agradecer. E eu converso agora com a grande anfitriã da noite, a idealizadora do Prêmio Nobre, que já está na sua décima terceira edição, coroando esse ano 15 anos do programa Nobre também. Madalena, pelo sorriso, dá para perceber que foi sucesso. Com certeza, Marcos e Davi. Eu só tenho a agradecer a Deus, a todos os patrocinadores e apoiadores para que este evento fosse realizado este ano. Foi linda a festa, comemorar 15 anos. Eu acho que eu só tenho que agradecer muito mesmo por Deus ter me proporcionado este momento tão feliz na minha vida. E, principalmente, a minha família que me apoiou, meus colaboradores que estiveram presentes ali com afinco para que essa festa saísse linda e maravilhosa. Realmente, um sonho realizado. E, todo ano, você pega um programa da Rede Nacional, premia, reconhece o trabalho. Já teve aqui o Super Pop, já teve a nossa querida Fá Morena. E, esse ano, veio o Tricotando. O Franklin e o Davi veio para cá prestigiar. Motivo de orgulho. Não, com certeza. Essa parceria, esse apoio que a Rede TV dá, não só local, mas nacional. É isso que é o mais importante. Nossa, essas mensagens que todos os apresentadores da Rede TV mandaram. Só tenho, assim, agradecer. Olha, e o carinho muito especial. Principalmente para a nossa diretora aí, a Fá Morena, que é uma pessoa que já esteve duas vezes aqui. Me recebeu muitíssimo bem na Rede TV. E a todos, né? Cacá, muito obrigada aí pelo apoio também que você deu aí dentro da Rede TV para estar trazendo aí o Franklin e o Davi. Ao Tricotando, parabéns pelo ano do programa e o Troféu Nobre que vocês receberam. Adalena, é 15 anos, né? O seu programa fala de variedades, fala de eventos, fala de moda. E eu ouvi falando que está vindo aí um portal, um blog, vai ter tudo junto e misturado. Vai conseguir colocar a rede social junto com a TV em um único local. Isso, essa é a grande novidade desse ano. Além da abertura nova do programa Nobre, que no próximo programa vocês já estão vendo aí, né? A nova abertura, a gente está fazendo esse link, né? Do portal para trazer notícias, colocando tudo que sai no programa, também com notícias geral da cidade de São Luís. Então é isso, gente. Muito obrigada aí por estar sempre aí ligadinho com a gente, assistindo o programa Nobre. São 15 anos de muito sucesso. É isso aí. A Rede TV sempre ligadinha em TV, porque é a rede que mais cresce no Brasil. Parabéns, sucesso. E, com certeza, 2020 uma fecha com mais sucesso ainda. Com certeza, porque a cada ano a gente se supera.